Eu não sei não, se tá gravando, se não tá gravando, acho que tá gravando sim, então tá, aí eu adiciono aqui de novo, ó, 5.42 da manhã, adiciono mais acordado do que passarinho, Mascando o chicletinho e tá pensando na doidinha ainda, e ouvindo o Lady Gaga, e o dia amanheceu, olha pela frestinha da janela lá, ó, onde tá o ar-condicionado, vocês vão ver que amanheceu já, Agora já tá o dia, ela tá fechada ali, e vamos lá, isso aqui é só um teste, beleza? Então fala pra vocês